Essa parte aqui, ela vem lá da capital, filha lá. Ah, de Goiânia? Ela vem tratamento lá naquele hospital das clínicas. Aí, que ela vendendo nas ruas, muita gente vem lá na porta, vai ver da... Cuidada, oferecendo o trato. Agora, você fala, não deixa a falta. Esse é bom demais, é cumprir. Não, você vê, é bom demais. Agora, pessoal, o negócio tá tomando a garapinha aqui, né, irmão Joãozinho? O negócio tá tomando a garapinha aqui, ó. Já tô suado, né, pessoal? Que eu tava ali com a mão na massa, né? Olha o copinho de garapa. Irmão Joãozinho, põe um pouquinho de limão pra mim, por favor, aqui. Pode espremer, hein? O limãozinho, pessoal, tá vendo? Bom demais, hein? Tá bom, irmão, tá bom. Obrigado, viu? Nos abençoe, irmão Joãozinho. Aí, pessoal, vamos tomar aqui a garapa agora, né, irmão Joãozinho? A garapinha passada na hora. Gostosa mesmo. Muito bom mesmo, garapinha. Nossa, bom demais. Não sobra nem pros cachorros, né, irmão Joãozinho? Cachorro não bebe, não. Porque não sobra. Olha assim, mas não vai ver ninguém. Porque não sobra. E aí, manozinho? Porque cachorro olha assim, não vai ver ninguém. Nem, mas não sobra pra eles. Olha aí, pessoal. Tem coisa melhor, né, irmãozinho, aqui? Bom demais. Tomar uma garapinha, né? Uma garapinha sem dinheiro. Direto vem cá cerrar uma garapa do irmãozinho. É, cara, não tá aí à vontade, ele perdendo aí, ó. Bom demais. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo aí, tá? Eu tenho fatura. Deus abençoe você e sua família aí. Não esquece do joinha e do like, não, né, irmãozinho? É uma maravilha. Obrigado, pessoal. Valeu por assistir o vídeo aí. Ó, tchau.